Continuando a nossa saga de experimentação aí de panetones, hoje eu tenho aqui o panetone da Brigadeiria. Pois é, galera, Brigadeiria, aquela loja famosa pelos seus bolos e brigadeiros, lançou aí um panetone e a gente tem que experimentá-lo. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiella, esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original, vai clicando no curtir, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e bora então comer esse panetonão. Bom, galera, é isso aí. O que é a Brigadeiria? A Brigadeiria, galera, é uma loja do grupo da Cacau Show. A Brigadeiria é famosíssima por conta dos seus brigadeiros, que são ótimos, e também por conta dos seus bolos. Os caras colocam umas coberturas, umas coisas fantásticas nos bolos. Então eles, desde o ano passado, se não me engano, eles já estão com uma linha de chocotones, e então eu peguei um deles aqui, o principal, pra mostrar pra vocês, tá? Esse chocotone aqui, galera, custa 105 reais, ele vem aí de 750 gramas. Eles chamam ele de Brigatone ao leite, tá? Ó, então é panetone com gotas de chocolate, recheado de brigadeiro ao leite e coberto com chocolate ao leite. Bom, chega de enrolação, vamos experimentar ele aqui, vamos ver se ele é gostoso. Bom. Olha lá, tá bonito, ok? Vamos colocar ele em cima da nossa... Será que ele cai recheio? Vamos ver. Tá bonito, tá bonito. Olha aqui, gente. Ó. Lindo, né? Lindão. Bora pro momento mais esperado do vídeo, então. Eu sei, gente, eu sei. Tá na moda ser ridículo. Caraca, mano! Ó. Uau. Ó. Vê esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui primeiro, ó. Tá caindo o brigadeiro. Olha. Esse aqui também. Caraca, véi! Será que esse brigadeiro é bom? Hum, é bem bom. Nossa, foi mal. Bora cortar uma fatiazona dele aqui. Esqueci do leite gelado, véi. Vamos pôr nosso leitão gelado aqui, porque, né, senão não dá pra comer, não. Muito doce. O leite dá uma boa quebrada. Agora sim, estamos preparados. Ó aqui, gente, como ficou a fatiazona. Linda tá, né? Nossa, tá pingando o brigadeiro. Bora provar? Vamos lá? Esse brigadeiro deles é muito bom. Hum. Pela quantidade de recheio que tem aqui, galera, impossível você não se melecar cortando esse chocotone, tá? E outra, este brigadeiro somado às gotas de chocolate, à massa do chocotone, a cobertura, na verdade, porque a massa alivia, mas a cobertura fica bem doce, hein, cara? Bem doce. Ele é delicioso, mas é bem doce. Lembrando que a validade dele é curta também, viu, gente? Ele não é um chocotone aí muito resistente, tá? Tanto que o vencimento dele, galera, é de duração de um mês, tá? Mais ou menos. Hum. A massa da cacau show, no geral, é incrível. Brigadeiria da cacau show. Então é meio que a mesma massa que eles usam nos chocotones padrões deles, tá? Então a gente já sabe que é muito bom. Só que sendo bem honesto, galera, esse aqui é bem doce, cara. Não tem como você, nossa, não comer ele e ir tentando aliviar a doçura. Esse, nossa, ele é muito doce, velho, muito doce. Por enquanto, dessa temporada, o mais doce que a gente provou. O chocolate de cima tá ótimo, a massa tá ótima, o recheio tá ótimo, as gotas tão ótimas. Tudo nele tá ótimo. Separadamente. Quando junta tudo, vira uma explosão. Aquele sugar crush. Tum, 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 tum. E o açúcar explode na sua boca, assim. É perfeito para os formigões de plantão, cara. Quem é formigão vai a mais, só que não tem nem o que falar, cara. Eu prefiro chocotones um pouco menos doces, tá? Esse aqui, pra mim, um pedaço já é o suficiente. Então, assim, tem o lado bom. Pra você levar pra uma ceia de Natal, primeiro que vai todo mundo se surpreender com a quantidade de recheio. Porque, olha, vem muito recheio. Dá pra vocês verem aí. Bastante recheio. E também vai servir mais pessoas. Eu tirei uma fatia aqui. Olha, não sei se dá pra oito pessoas, mas no mínimo seis pessoas comem ele. Tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No mínimo. Então, se você tem uma ceia que tem uma família de seis pessoas, cinco. Cinco vai até sobrar. A não ser que você tenha um formigaço, né? Dei na sua família e aí, beleza. Aí vai comer bastante esse chocotone. Mas é bem doce, cara. E por isso, galera, minha nota aqui pra ele vai ser... Oito. É bom. Compraria de novo em determinada situação, mas não compraria pra mim comer sozinho, não. Acho que pra levar pra uma ceia de Natal é sensacional. Ótimo. As pessoas vão amar, principalmente quem tem mania de tomar aí, comer chocotone com sorvete. Encaixa bem também, porque se você colocar um sorvete de creme nele, vai dar uma ótima aliviada. Vai combinar com o brigadeiro. Eu acho que é uma boa opção, inclusive, viu? Quem comprar ele e quiser comer com sorvetinho, vai se dar melhor. Mas pra mim, galera, se eu tiver que escolher entre ele e outros, por exemplo, da Cacau Show, é que a brigadeirinha tem vários sabores. Eu fiquei curioso pra experimentar os outros sabores que eles têm. Então quem sabe em algum momento eu prove, mas comparando ele com outras coisas que são da Cacau Show, eu sei que são marcas diferentes, mas são do mesmo grupo, eu prefiro as outras coisas da Cacau Show. É um pouco mais a minha cara, tá? Galera, é isso. Nota 8 pra ele estar de ótimo tamanho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente e nossas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso, galera. A gente vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. Tchau.